Manda a puta. Teste que manda logo o Zaal. Eu estava em Kaldan, eu tinha acabado do Zaal. Ah, tinha acabado. Eu também sou muito deprado, bem ganho. É pra cá se tem uns guardas, uns ganhos com o El. Sim. O que é que é? O que é que é? Eu vou tentar fugir, mas caga nisso. O cara já manda um ultimate. Não dá a minha volta, até rebentar o ultimate para depois me mandar o boine. E tu também penso que vais dar um passeio. E aí, ela falhou! Estão escoltando-nos? Estás a querer acertar com os escoltando-nos? Não tem, não. Não tem, não tem, não tem. Tchau. Que aç.. Que tal é uma merda? Eu tô com o Dr. Seuss Atos dois Eu tô com o Dr. Seuss Este agente também teve o oblido, que calhar a Morgana a põe no bote, adoe. A CIDADE NO BRASIL ütün cid A CIDADE NO BRASIL E ainda é recado Prontas Para falar que ela é espacível de ela usar-se para o ramp Toing Não dá para comprar nada Pecano Não dá para comprar nada 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 Bulletproof Não dá para comprar nada Obsjść Então Science Eu quero saber se você tem o seu olho Ah? Você testa uma potasão a conta? Ah... Ninguém quer um por-se Ninguém quer um por-se Oh, dá-se, cara, é nóis Ó, dá-se, cara A gente, este matchup é completamente complicado para nós Fazem rodovajas, cargan isso, tchau, também é bronca Não, 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 não Só dodges skillshot Comos com 5 de 1 havaias, faz dar um dodges do que caralho Poing, poing, amroyo Só dodges Comos com 5 de 1 havaias Comos com 5 de 1 havaias Estava jogando contra um bind e ia dizer que eu gosto demais de dar o jabind o jogo inteiro Hoje pouco tão antes Estava jogando sua leve E o relaxamento Morrigado